Na temporada de 2020, ele foi, sem dúvidas, uma das grandes surpresas ao lado do Jaraguá. Depois de uma pausa para a pandemia, volta em meio ao Campeonato Goiano e tem uma campanha de recuperação com a Raposa, com a Chataiense. Estou falando de Lucas Oliveira. Seja bem-vindo à Sagres. Tudo bem, Lucas? Tudo ótimo, meu amigo Bessa. Tudo bem a todos os ouvintes de vocês, os acompanhantes da rádio. É um prazer estar falando com vocês mais uma vez. Fico satisfeito, feliz por ter tido a oportunidade de voltar ao Campeonato Goiano depois de uma campanha espetacular que a gente fez no ano passado no Jaraguá. E depois de um ano paralisado por causa dessa pandemia, a gente voltou em meio ao Campeonato, como você disse, numa situação complicadíssima que a Chataiense enfrentava. E hoje, com uma rodada de antecedência, a gente garante a permanência da Raposa para o Campeonato Goiano de 2022. E ainda temos uma chance para poder classificar essa equipe para o quadrangular final e participar da grande festa dos times do futebol goiano e do Campeonato Goiano de 2021. Vou relembrar aqui rapidinho, 2020, foram sete jogos em que você comandou o Jaraguá e começou assim, arrasador, cinco vitórias. E agora, mais uma recuperação. Qual é o segredo disso, Lucas? Trabalho, trabalho, muito trabalho, muita dedicação. Um grupo que se compromete, um grupo de pessoas que querem vencer. E eu encontrei algumas pessoas com perfil vencedor na Jataiense, mas que não estavam encontrando o caminho. E a gente conseguiu fazer dentro de pouco tempo. E pouco tempo de trabalho também, principalmente quando iniciou os jogos, que a gente jogava praticamente um dia sim, um dia não. A gente conseguiu reverter isso. Mas é muita dedicação, muito trabalho. Você falou em relação à paralisação da pandemia. A gente foi atrás de conhecimento, de aperfeiçoamento, enquanto estava parado, enquanto não tinha muito o que fazer. E o segredo é muito trabalho, muita dedicação. É viver o clube, viver o trabalho 24 horas por dia. E a gente tem feito isso ao longo do tempo e tem dado certo. Você falou da manutenção e já está olhando para frente. E aí, já no seu radar está o Vila Nova? Não, na verdade, meu radar está o Atlético, quinta-feira. Que é um time dificílimo a ser batido. Apesar de vir com peças que não serão os titulares, por causa do jogo da Sul-Americana. A gente sabe que o Atlético vem forte, porque é um grupo muito forte. E é um grupo que vai buscar a vitória, até para manter essa invencibilidade no campeonato goiano. Mas a gente já conseguiu tantas coisas que pareciam impossíveis. E diante do Atlético, a gente vai tentar mais uma vitória. E aí, a gente tem dois adversários que não tem nem como escolher. Ou a Aparecidência ou o Vila Nova. Independente do que vier, vai ser muito difícil para a gente também. Dois trabalhos consecutivos com ótimos resultados. 2020, o Jaraguá arrasador. 2021, a recuperação da Jataiense. Agora, está mais do que na hora de você ter uma oportunidade de ter uma sequência, efetivamente, começar e terminar um campeonato, Lucas? Eu acho que está mais na hora. Está mais que na hora de ter uma oportunidade, até numa equipe com um calendário maior, com objetivos grandes. Montar um elenco, um grupo, para poder fazer esse trabalho inicial de formatação de equipe, de colocar um padrão de jogo. Mas, principalmente, as equipes que brigam para poder ser campeã. Equipes que brigam por objetivos grandes em Série D, em Série B de Campeonato Brasileiro. Eu acho que já está na hora. Eu acho que eu já estou pronto. E estou esperando essa oportunidade já tem algum tempo. Qual que é a tônica do seu trabalho? No momento em que um profissional, um diretor de futebol, vai contratar o Lucas Oliveira. O que ele está contratando? Um profissional. Profissionalismo. Eu acho que é o segredo de tudo. Isso em qualquer área. Na área de vocês, quem é profissional, quem se dedica, tem o destaque que merece. E eu acredito muito nisso. No profissional. A gente tem relações, óbvio, relações com pessoas, amizades, carinhos. Uns a gente gosta mais, uns a gente tem mais afinidade. Alguns a gente tem mais afinidade. Mas se a gente tratar tudo dentro do trabalho com maior profissionalismo, procurando as melhores coisas que a gente imagina que seja para um atleta, em condições de trabalho, em planejamento de trabalho e principalmente a didática, a metodologia de um trabalho e entender o que os jogadores são capazes de te entregar, esse profissional vai poder dar mais. Então, toda vez que alguém procurar o Lucas, vai encontrar uma pessoa que é muito profissional em todas as relações de trabalho que ele tem. Por fim, você disse que as suas atenções estão voltadas para o Atlético e considerando que o Atlético jogou assim contra o Anápolis e também contra o Crac, você já tem uma noção daquilo que te espera. Então, projetando o jogo, jataiense e Atlético no Arapucão, o que a gente pode esperar? Pode esperar um time muito competitivo. Primeiro, um time muito feliz por ter conquistado o objetivo e ter saído de onde saiu. mais um time muito competitivo. A gente conquistou esse lugar no Campeonato Goiano de 2022 com muita dedicação, com muito sacrifício, com muitas dores e agora a gente quer participar da festa maior que é o quadrangular final. Então, todo o cansaço, toda a dificuldade, tudo que nós enfrentamos até agora virou motivação ainda maior para poder fechar contra a melhor equipe do futebol goiano. hoje, dentro de casa, depois de conseguir, com uma rodada de antecedência, a garantia do campeonato goiano de 2022, buscar uma classificação para esse mata-mata e está todo mundo muito motivado, muito feliz, querendo trabalhar e querendo que chegue logo esse dia. Lucas, muito obrigado por ter atendido a Sagres mais uma vez. Parabéns, mais uma conquista. São dois anos consecutivos, você não disputa todo o campeonato, mas é assertivo. Parabéns, boa sorte para você. Obrigado, Rafael Bessa, obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição de vocês, sempre que puderem e quiserem. E eu fico feliz de estar sendo marcado por ótimos trabalhos, mesmo que às vezes curto, mesmo que às vezes impossível, a gente tenha conseguido fazer coisas boas e vai ficando marcado isso. E logo, logo a gente vai ter a oportunidade de estar num lugar bem alto e estar podendo falar com vocês de uma forma talvez até diferente e sobre outras coisas. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus aí. Lucas Oliveira, até agora cinco jogos no campeonato goiano no comando da Jataiense. Foram duas vitórias, um empate, duas derrotas e a Raposa conseguiu matematicamente a sua manutenção na elite do futebol goiano.